A paz de Jesus, salve Maria, bem-vindos ao canal Via Joração. Rezaremos a novena da Sagrada Família. Vamos pedir a graça e o exemplo de Nosso Senhor, da Virgem Maria Santíssima e de São José, para alcançar as virtudes necessárias para construir um lar santo e ser uma mãe, um pai ou um filho, segundo a vontade de Deus. O Papa Leão XIII fala sobre a família na seguinte frase, Os pais de família têm em São José um modelo admirável de vigilância e solicitude paterna. As mães podem admirar na Virgem Santíssima um exemplo insigne de amor, de respeito e de submissão. Os filhos têm em Jesus, submisso a seus pais, um exemplo divino de obediência. Por isso, coloque as suas intenções, vamos rezar pela nossa casa, a nossa família, para que ela se santifique e que haja paz. Vamos iniciar. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Quinto dia da novena. O tema de hoje é Sagrada Família, Exemplo de Virtude. Oração para todos os dias. Ó Deus, Pai, Criador de todas as coisas, que preparastes para vosso Filho e Senhor nosso, uma família que lhe fosse digna. Concedem-nos pelos méritos desta novena que vamos rezar, os dons necessários para minha família e eu vivermos na paz e no amor. Jesus Cristo, ensinai-me a construir uma família feliz. Espírito Santo Paráclito, infundi em mim o dom da compreensão, para conviver em união com os que me deixe. Vós que sois um só Deus, eterno e santo. Amém. Reflexão do quinto dia da novena. Maria de Nazaré era a Virgem e José era o Carpinteiro, era o Justo. Jesus nesta família crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Por isso, podemos hoje olhar essa família e chamá-la de Sagrada ou Santa. Que alegria sentia o Jesus, Maria e José ao olhar em sua família que trilhava no caminho da santidade. Oração final, Sagrada Família, exemplo de virtude, ajudar-nos a viver a alegria de estarmos no caminho da santidade e do bem. Amém. Rezemos um Pai Nosso, uma Ave Marinha, um Glória ao Pai, entregando a nossa família, a família mais perfeita que existe, que é a Sagrada Família. Oremos. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Coloquemos sob os cuidados da Santíssima Trindade Nossa Família, para que vivamos nessa mesma unidade de um só coração e uma só alma na vivência do amor e da santidade. E por nossas famílias e as do mundo inteiro, rezemos a Ladainha, a Sagrada Família. Jesus, Salvador do Mundo, tente piedade de nós. Jesus, Filho de Maria e Irmão Nosso, tente piedade de nós. Jesus, Tesouro e Delícia da Sagrada Família, tente piedade de nós. Santa Maria, Rainha dos Céus, rogai por nós. Santa Maria, Mãe de Jesus e Nossa Doce Mãe, rogai por nós. Santa Maria, Ornamento e Alegria da Sagrada Família, rogai por nós. São José, Pai Legítimo de Jesus, rogai por nós. São José, Caixa Esposo de Maria, rogai por nós. São José, Guia e Amparo da Sagrada Família, rogai por nós. Sagrada Família, que debaixo da proteção, nos temos consagrado a Deus, rogai por nós. Sagrada Família, que temos tomado por modelo, rogai por nós. Sagrada Família, predileta do Pai Celestial, rogai por nós. Sagrada Família, conduzida pelo Espírito Santo, rogai por nós. Sagrada Família, santificada pela presença do Filho de Deus, rogai por nós. Sagrada Família, terror do inferno, rogai por nós. Sagrada Família, asilo de todas as virtudes, rogai por nós. Sagrada Família, santuário da Divina Trindade, rogai por nós. Sagrada Família, precioso tabernáculo de Deus vivo, rogai por nós. Sagrada Família, escondida e ignorada sobre a terra, rogai por nós. Sagrada Família, pobre e laboriosa, rogai por nós. Sagrada Família, modelo de paciência e resignação, rogai por nós. Sagrada Família, alegria nas tribulações, rogai por nós. Sagrada Família, venerada pelos pastores, rogai por nós. Sagrada Família, honrada pelos magos, rogai por nós. Sagrada Família, por herói desperseguida, rogai por nós. Sagrada Família, pelos judeus depreciada, rogai por nós. Sagrada Família, desejada pelos patriarcas, rogai por nós. Sagrada Família, pelos anjos respeitada, rogai por nós. Sagrada Família, modelo de todos os santos, rogai por nós. Sagrada Família, ornamento da Celestial Jerusalém, esteja sempre conosco. Sede-nos propícia, socorrei-nos em todos os perigos da alma e corpo, vos rogamos ouvir-nos. Sede nosso refúgio, contra os males que nos cercam, vos rogamos ouvir-nos. Sede nossa força, nos combates e provas, vos rogamos ouvir-nos. Sede-nos forte, muro contra os ataques do inimigo, de nossa saúde, vos rogamos ouvir-nos. Sede nossa esperança, nesta vida e nosso consolo na hora da morte, vos rogamos ouvir-nos. Sede eficaz protetora, daqueles que vos invocam, com verdadeira confiança, vos rogamos ouvir-nos. Sede medianeira, dos que morrem no Senhor e advoga dos pecadores, perante o soberano Jesus, vos rogamos ouvir-nos. Sede liberadora das almas, detidas no purgatório e saúde dos que esperam em vós, vos rogamos ouvir-nos. Sede sempre sustento dos débeis e ajuda dos imperfeitos, vos rogamos ouvir-nos. Sede sempre protetora, de nossa família e de toda a sociedade, vos rogamos ouvir-nos. Sede sempre espelho dos cristãos, modelo dos justos, vos rogamos ouvir-nos. Sede sempre consoladora dos aflitos e refúgio de vossos devotos, vos rogamos ouvir-nos. Sede sempre apoio e defesa dos que se tem consagrado a vosso serviço, vos rogamos ouvir-nos. Sagrada família, seja glorificada em todos os séculos, reinai para sempre em todos os corações. Oração Glorificado por todas as criaturas, com Maria e José, e reineis em todos os corações, agora e sempre. Ó vós que viveis e reinais com Deus Pai, em unidade do Espírito Santo, por todos os séculos. Amém. Jesus Maria e José, nossa família vossa é. Vamos rezar a consagração do seu lar, a Sagrada Família. Apresente a sua casa, apresente cada cômodo e vai pedindo para que a Sagrada Família passeie em cada cômodo, abençoando e ungindo. Rezemos com fé. Ó Redentor, nosso amabilíssimo, que vindo a iluminar o mundo, com a vossa doutrina e exemplo, quisestes passar a maior parte de vossa vida mortal, na humildade e obediência a Maria e a José, na pobre casa de Nazaré, santificando aquela família, que devia ser o modelo de todas as famílias cristãs. Aceitai benigno a nossa que hoje a vós se dedica e consagra. Protegeia, guardaia e firmai nela vosso santo temor, a paz e concórdia da caridade cristã, para que, conformando-se ao divino modelo de vossa família, possa conseguir toda a nossa família, sem exclusão de nenhum de seus membros, a felicidade eterna. Maria, Mãe amorosa de Jesus e nossa carinhosa Mãe, Fazei que, com vossa poderosíssima intervenção, Jesus aceite essa nossa consagração e consiga-nos dele suas graças e divina bênção. Ó José, Protetor Santíssimo de Jesus e de Maria, socorrei-nos com vossas preces, em todas as nossas necessidades espirituais e temporais, para podermos louvar eternamente a Jesus, nosso Redentor, em vossa companhia e na de Maria, vossa esposa. Amém. Sagrada Família, rogai por nós. Jesus, Maria e José, a minha família, a vossa é. Estivemos unidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E se você não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todas as novidades e curta este vídeo para que a evangelização alcance mais corações. E es injustamente, ative o sininho para receber todos os vídeos.